Eles precisam de um sete, se detendem eles passam pra uma concorrida! Se eles se acendem, pelo tempo, não é pra mim eles fugirem! Ele também se atingiu a sua aula, não é pra mim eles passam pra ela! Olha só! Ficou! Sabe o que tem que fazer aqui pra mim? A cofla! Vou pra mim uma coisa que vai ali, não sabe se tá olhando! Vai lá quando liga pra mim, não valeu pra mim pra mim pra mim pra mim pra mim pra mim e pra mim! Tchau! Pau foda! Mãe Rui Zé! Tchau! Rui Zé! Tchau! Simbilo, peraí. 3, 2, acerto, roca pra mim é exclusivo